As resoluções de ano novo incluem cuidar melhor do seu dinheiro? Então olha essa promoção do Genial Educação! Preparamos combos exclusivos para você que busca organizar suas finanças ou deseja se tornar um investidor ou trader com resultados reais. No Combo Iniciante, você terá acesso aos cursos de organização financeira, renda fixa e como investir seu dinheiro. Já no Combo Investidor, reunimos os cursos de ações, valuation e operações estruturadas. E no Combo Trader, você vai mergulhar no universo da análise técnica, opções e setups matadores. E aí, está pronto para mudar sua relação com o dinheiro e fazer 2024 um ano excepcional? Então eu te espero nos cursos da Genial Educação! Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini e estou aqui para gravar mais um. Hoje a gente vai fazer o seguinte, começou o ano, 2024, tem pouca notícia das ações, mas saiu recentemente uma notícia sobre Engie vendendo parte da participação na TAG. O que aconteceu, Bruno? Isso é bom, isso é ruim? Qual é a visão da Genial? Vou te trazer nesse vídeo, então já deixa seu like, se inscreva aqui, ativa o sino para você não perder nada, beleza? E óbvio, se você gosta de Engie, comenta aqui embaixo que isso é sempre legal de saber. E se você não gosta, comenta também, tá? Legal de saber a opinião de todo mundo. Bom, vamos lá, gente. Antes de eu mostrar meus slides aqui, como eu sempre faço, só os recados básicos. Abre a conta na Genial, pelo amor de Deus. Começa 2024 ajudando a gente. Abre a conta, faz o Pix aí para a sua conta, compra as ações aqui. Eu vou te garantir uma coisa, a qualidade é muito boa. Não vai travar, igual outras corretoras que travam. Aqui não vai travar. E óbvio, aqui você também tem corretagem zero, você não vai pagar nada. Ativa o RLP, compra as suas ações aqui, tá? É o que eu fiz, tá? Eu não fico comprando e vendendo, eu fico comprando só as ações. Então, para mim, ativar o RLP não mudou, né? O pessoal fala, ah, mas pô, vai mudar para mim. No meu caso aqui, e muito possivelmente, né? Para o pessoal que acompanha tudo sobre ações também, como a gente compra para o longo prazo, cara, se ativar o RLP, você vai ter a corretagem zero, vale muito a pena para você, tá? Assim que eu pensei. Por isso que eu tenho aqui todas as minhas ações usando a Genial. Bom, inclusive, esqueci de falar, né? Ou o resto dos recados. Siga a gente no Instagram, Genial Investimentos. E óbvio, aproveite e me siga também nas minhas redes, tá? Bruno Rosolini aqui no YouTube. Ou Bruno Rosolini no Insta, você acha a minha conta. Beleza? Bom, vamos lá, falar de end para vocês. Então, como eu falei, tá? Vendeu essa fatia da TAG. Vamos relembrar e vamos só entender o fato, tá? Então, eles fizeram um fato relevante anunciando essa venda, tá? De basicamente 15% da participação que eles tinham na TAG, tá? Por 3.1 bilhões para essa empresa CDPQ. É um nome em francês aí que eu não sei falar, então eu só abreviei com essas siglas, beleza? Mas entenda que é para uma outra empresa, beleza? Com essa materialização dessa venda, ou seja, depois que tudo der certo e tudo for realmente feito, 100%, essa empresa que a Engie vendeu, ela vai passar a ter 50% da TAG, tinha antes 35% no pre-deal, ou seja, antes desse deal. E a Engie, que tinha 32,5, vai passar a ter 17,5, beleza? A transação avaliou a TAG, ou seja, a empresa, 100% dela, em 37,5 bilhões, tá? Sendo que desses 37,5, 16, quase 17 bi é a parte indica, beleza? Então, isso foi o fato, isso aqui é o que aconteceu para você entender. Eu coloquei uma imagem só para você entender um pouco aqui da estrutura, tá? É um pouco difícil de ver, mas aqui a gente tem a estrutura atual, então você perceba que o conglomerado Engie, né? O grupo Engie tem aqui mais de 60% de participação antes desse acordo, tá? Antes dessa venda. Aí quando acontece a venda, o que acontece? O grupo Engie como um todo passa a ter ali basicamente 50%, a parte de Engie Brasil passa a ter 17,5, tá? Que é o que eu falei aqui nesse fato, então foi de 32,5 para 17,5, e aí você tem ali a CDPQ também ali com 50%, beleza? Então, basicamente, é isso que vai acontecer, é assim que muda toda a estrutura depois da transação, beleza? O que é importante entender agora? Ok, foi feito esse fato, as coisas aconteceram, isso foi bom ou não foi bom para a Engie? Foi bom a companhia ter vendido nesses múltiplos, nesses preços, a participação que ela tinha na TAG? E aí foi isso que o nosso analista fez, ele fez a conta para tentar entender. Logo de cara, ele já fala o seguinte, a avaliação é negativa para isso, ele não gostou, achou que não valeu a pena. Pô, Bruno, por quê? E aqui eu te explico. No modelo proprietário que ele tem, e o que é o modelo proprietário, tá? É o que é o modelo que ele próprio aqui na Genial faz, né? Ele que modela, ele coloca no Excel todos os números, assim por diante. Quando ele faz esse modelo, quanto que a TAG valeria no modelo dele, tá? Valeria 9.2 bilhões, tá? Essa participação da Engie, no caso, tá? Essa participação aqui de 32,5, antes da transação, antes de ser feita essa venda. Só que nessa transação, nesse fato que foi anunciado, era como se essa posição da Engie, que era para valer 9.2, valesse, na verdade, só 6.7. Então, ele está falando aqui que houve meio que uma perda de valor e que o valor, de fato, que essa participação valeria, não foi correto, tá? Não foi acertado. Por quê? Porque a transação saiu em 6.7 e era, na verdade, para sair em 9.2, de acordo com as contas dele, tá? Além disso, olha o que ele fala, tá? Ele pontua que o potencial de expansão desse negócio de gás, que é o que a TAG faz ao longo dos próximos anos, aparentemente parece que não foi incorporado nessa transação. Então, toda essa geração de valor, né? Todo esse upside que poderia ter para o acionista da Engie, dado essa expansão da TAG ao longo dos próximos anos, não estou falando de um ano aqui, não. Estou falando dos próximos. Nessa transação, cara, parece que nada foi contemplado. Parece que nada disso vai existir. Então, de novo, é mais um ponto negativo aqui na visão do analista da Genial. E aí, dado isso, né? Dados esses fatos. Primeiro, a transação menor do que ele achava que valeria. Dois, não contemplar todo esse ponto aí que eu falei de upside para o acionista no futuro. E além do preço também estar num patamar mais alto, ou seja, o preço de Engie subiu muito e ele acha que está muito longe do preço justo, o que ele fez? Ele rebaixou a recomendação. Ele saiu de uma recomendação de manteira para uma recomendação de venda. Bruno, isso significa que Engie é uma péssima empresa? Não. Foi como eu acabei de explicar para vocês. O preço estava muito alto nas concepções dele. Estava muito longe do preço justo. E ainda teve uma transação que não foi atrativa para a empresa, nada melhor que para ele apostar na venda, apostar que essas ações tendem a cair, voltar para o preço justo. E, óbvio, quem operar vendido, nesse caso, e ela voltar ali para o preço justo, acaba ganhando dinheiro também. Não significa que você deva operar vendido aqui, pelo amor de Deus. Inclusive, isso tem um risco até muito maior do que você simplesmente não fazer nada. Mas, às vezes, quem tem Engie nesse momento pode simplesmente vender em Bolsa Ulu. E quem queira, por exemplo, operar vendido, pode fazer também. Eu acho arriscado. Eu não recomendaria ninguém fazer operações vendidas. Só se você for muito especialista, conseguir acompanhar o mercado no dia a dia. Eu acho que tem um risco muito maior aqui do que o retorno que você pode ganhar. Mas aí já é a minha opinião, você faz o que você quiser. Beleza? Aqui, só para trazer, traduzindo para vocês os números, recomendação de venda. Vitor Souza é o analista. Então, R$42 é o preço que ele considera justo para a Engie. Hoje está mais do que isso. Ele entende que isso deve convergir, pelo menos, para os R$42 ao longo dos próximos meses. Na plataforma Genial Analisa, você tem todo o relatório, como eu falei para vocês, para você ter um pouco mais de informação. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar aqui o gostei. Isso ajuda demais aqui a divulgar. Tamo junto. Ah, esqueci. Eu tenho que voltar para lá. Mas abra sua conta também na Genial. Agora sim, vou voltar para cá. Eu já estava quase finalizando o vídeo errado ali. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado. Até o próximo. Valeu, falou. Fui. Tchau, tchau.